Destaque, destaque, destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente, amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carme Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria, Madureira, Madureira, tempo bom, pancadas de chuva, você não falou onde é que vai chover, mas vai chover no estado. Agora, esse estado é um continente, né? Chove, Campo Grande chove hoje, Madureira. Tem chuva em Campo Grande hoje? É prevista? Hã? Fala aí, Madureira, vai chover ou não vai chover, Madureira? Você fica, hã? Em Campo Grande, a chuva vai acontecer em pontos isolados. Pontos isolados. Minha casa não vai chover, né? Minha casa não é um ponto isolado. De repente, onde fica a sua casa, vai ser um ponto que, de repente, pode chover. Pode chover e pode ser também um ponto isolado da chuva. Da chuva. Isso. Madureira, não entendi nada. Madureira, hoje tem, hoje não tem, Madureira. Semana que vem, grande expectativa na reabertura da legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, com uma renovação de sessenta por cento dos vereadores e a disposição dos novos e dos velhos vereadores, dos mais antigos, em voltar às sessões da quarta-feira. O pessoal fala, não, tem que ter sessão na quarta-feira porque a Via Morena transmite e a Via Morena tá querendo mais audiência, é claro, a gente quer, mas é uma exigência da população, é uma exigência do regimento e da lei orgânica, a realização de pelo menos três sessões por semana, né? Não vamos frustrar a população furando um dia da semana, até porque a Câmara é uma grande atração política e é a ressonância, né? Daquilo que acontece na vida pública de Campo Grande, a população procura em primeiro lugar a Câmara Municipal, nem sempre resolve, sempre não resolve, mas não deixa de absorver aí, né? As reivindicações e sobretudo as indignações políticas da população. Portanto, mês que vem, grande expectativa na reabertura da Câmara Municipal de Campo Grande, com a presença do Madureira, o meu vereador honorário. O queria lamentar profundamente o falecimento ocorrido ontem do doutor Ricardo Trade, criminalista, tradicional família de campo, tio do prefeito Marquinhos Trade, morreu aos setenta e quatro anos de idade. O eu conheci, aliás, uma coisa que as biografias que eu tenho lido hoje nos veículos de comunicação, omite um fato importante, né? Na vida do doutor Ricardo Trade. Além de secretário de indústria e comércio no governo do Pedro, do primeiro governo do Pedro Pedro Sinha, ainda antes da divisão do Estado, ele foi vereador em Campo Grande, né? Foi, não me lembro bem a data, eu sei que o mandato dele terminou em setenta e dois, por aí. Eu me lembro bem porque eu acompanhava as sessões da Câmara Municipal naquele tempo como, não como profissional de imprensa, mas também, também como profissional de imprensa, mas naquele tempo as sessões da Câmara Municipal eram transmitidas pelo rádio e no meu tempo eu trabalhava na rádio difusora e a difusora que fazia as transmissões, era uma vez por semana, não tinha os as mesmas, os mesmos recursos técnicos que tem hoje, né? Que você linka o som no som da própria câmera e tal, naquele tempo a Câmara não tinha nem som. A a própria emissora é que fazia toda, todos os que instalava todo o sistema e a emissora também não tinha muito recurso e você tinha que ficar segurando o microfone pro pro orador falar. E muitas vezes eu segurei microfone pro doutor Ricardo Trade fazer os discursos dele na Câmara Municipal. Lembrar esse, essa fase, até porque é uma família de políticos, da família Trade e o doutor Ricardo Trade sempre foi muito retraído nessa nessa nesse investimento na área de política partidária. Ele foi mais até pra preencher uma vaga deixada temporariamente pelo irmão Nelson Trade, que havia sido cassado, ele assumiu, mas assumiu e desempenhou com muito talento, com muita dignidade, com muita solidariedade o seu mandato, me parece que um mandato só, mas que valeu a pena. Então, esse eu queria citar isso, né? Pra o o a outra parte da biografia do doutor Ricardo Trade, todos conhecem, né? Porque eh tá aí pública e notória. O o velório está sendo lá no fórum da cidade de Campo Grande e ainda não sei a hora que vai ser o o enterro, mas a a gente vai passando as informações à medida que for recebendo. Eh meus sentimentos mais profundos a família dos do doutor Ricardo Trade, toda a família Trade e a a a família jurídica, né? A família do direitos, opera todos os operadores do direito do direito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela perca eh do doutor Ricardo Trade. Quero cumprimentar dois eh eh dois ouvintes do do Tribuna Livre que assiste, que assiste o programa na Via Morena, o Paulo Feitosa, Luciano Ramírez Gonçalves ligado no Facelink da Via Morena ponto com. O eu quero fazer um apelo aqui ó, o o asilo São João Bosco faz sempre que tá passando enorme dificuldade, é um uma das instituições mais sérias do do Brasil, é um dos mais antigos, uma das mais antigas eh entidades que atendem idosos e e tá continua recebendo, né? Continua sendo mantida com auxílios eh da própria sociedade que faz através de alguns movimentos e tem um telefone aqui que é o três três quatro cinco zero cinco zero zero que você pode fazer a sua doação ao asilo São João Bosco pela conta, pelo telefone, pela conta de Luiz ou ou Marquinhos? Eu acredito que seja pela conta de luz, Sérgio, mas vamos vamos verificar, é que eu saiba é pela pela conta de luz, mas se você quiser eu já verifico pra você. Pois é, você liga no três eh vou dar o três três quatro cinco zero cinco zero zero e lá o pessoal passa informação pra você ajudar o São João Bosco, você ajudando o São João Bosco, o asilo São João Bosco, você tem certeza que você tá eh o o dinheiro que você tá mandando tá indo pro lugar certinho, porque tem muitas algumas entidades aí que eh dão telefone, fazem campanhas e tal, a gente nunca sabe ainda que o dinheiro vai ser vai ser aplicado e no asilo São João Bosco com certeza vai ser pra aquela finalidade que é pra atender os velhinhos, né? Que estão lá eh e precisando desse socorro. Agora eu quero fazer aqui um apelo ao prefeito Marquinhos Trad, a primeira dama eh Tatiana eh eh Trad no sentido de incluir o asilo São João Bosco aí no nesse rol dos das organizações não governamentais, das entidades do terceiro setor, que incluir aí, né? Entre esses convênios e tal, pra não deixar o asilo São João Bosco fechar, porque é uma grande for eh entidade auxiliar do do município, não a responsabilidade que é do município, o município tem tratado bem os idosos através de três ou quatro centros que tem em Campo Grande eh pra essa finalidade, mas não custa, né? Ajudar o asilo São João Bosco, que é a entidade que já tem toda uma tecnologia, todo um know-how de atendimento aos ao pessoal da terceira idade, o pessoal mais velho. Então tá aí o apelo que se faz a população para o asilo São João Bosco, é três, três, quatro, cinco, zero, cinco, zero, zero. O prefeito, ó, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada com o prefeito, sou amigo da de todo mundo, sou amigo de Campo Grande, não tenho, o pessoal tá ah, porque eu sei o amiguinho do Estrade, eu não tenho nada, tá mandando aí, né? Isso. Mandando, eu quero dizer o seguinte, eu sou amigo de Campo Grande, né? Esse mesmo tipo de política que eu tô fazendo hoje de dar voto, crédito ao prefeito Marquinho Estrade, eu fiz na administração do Nelsinho Estrade, eu fiz na administração do André Putinelli, fiz na administração do Alcides Bernal, né? Nós fizemos isso aqui, não foi o Sérgio Cruz que fez, foi o programa que fez. Então, eu não tenho o a menor, não faço a menor restrição a crítica e também não faço a menor restrição a a atuação do prefeito. Acho que o prefeito assumindo deve ter todo o apoio da população, apoio de quem votou nele, de quem não votou nele, de quem é de um partido de oposição, eu acho que todo o empenho deve ser dado a Campo Grande, a cidade de Campo Grande, porque se Campo Grande cresce, se Campo Grande aparece, se Campo Grande tem gestão de resultado, esse resultado vai refletir o quê? Em nosso patrimônio, que é a nossa responsabilidade com Campo Grande. Então, eu apoio sem nenhum constrangimento, todos os prefeitos que entram, governador que entra, não tô aqui pra fazer nenhuma campanha sistemática, não, já falei e vou repetir, não tenho compromisso com nenhum partido, não sou apaixonado por nenhum político, a minha paixão está na responsabilidade e no dever que eu tenho de defender os interesses de minha cidade e do meu estado. Então, pode criticar à vontade, mas eu vou continuar prestigiando o prefeito Marquinhos Strad, e preservando aqui o meu direito de criticá-lo, quando eu achar que tem que criticar, quando tiver um ponto crítico, eu vou criticar, mas enquanto ele tiver procurando acertar, enquanto ele tiver acertando, eu vou dar todo o meu apoio, o programa vai dar todo o apoio à gestão do prefeito Nelsinho Marquinhos Strad. Marquinhos Strad que esteve ontem em Brasília pra tratar de vários assuntos, ter várias audiências com vários ministros e dois, pelo menos dois assuntos foram levantados em Brasília. Um foi a questão do Porto Seco, o Porto Seco é uma estação que se constrói em Campo Grande, já há muito tempo, antigo, tempo ainda do 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 Nelsinho entrada, aliás, obras de Campo Grande, todas elas são do tempo do Nelsinho e do Putinelli, porque de lá pra cá não aconteceu. Então, o Porto Seco, né, que o o viabilizando recursos pra Porto Seco e a expectativa também de de recurso para completar esse o elefante branco do Cabriúva. O que que é o elefante branco do Cabriúva? É o centro de Belas Artes, que já foi estação rodoviária, já se propôs eh mudar o passo municipal pra foi muita coisa termina termina não sendo nada a não ser uma mácula, né? Na uma obra um 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 cemitério de obras aqui, quer dizer, faz parte de um velho cemitério de obras de Campo de Campo Grande, que é a rodoviária do Cabriúva. Aquele ele nasceu ainda, ó, pra você ter uma ideia, aquela rodoviária começou no tempo do 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 Pedro Pedro Oceano, governador do estado. A ideia do Pedro era criar um um sistema intermodal de transporte ligando estação ferroviária e estação rodoviária. Fechou a ferrovia e acabou um pouco, quebrou um pouco as pernas da finalidade do do da rodoviária. Mas ficou lá por um tempo depois o governador transferiu aqui pra prefeitura municipal. O o Nelsinho Tradi eh tentou transformar em centro de belas artes, também não sei por que centro de belas artes, né? Porque aquele ali poderia ser aproveitado pra uma escola, uma uma grande escola, um centro educacional, poderia ser ter sido construído ali, o passo municipal, qualquer coisa, até porque Campo Grande é uma cidade que não se ressente muito de espaço pra artes, né? Aliás, tem muitos espaços pra arte e esporte aqui, completamente abandonados, né? Então, porque podem ser eh eventualmente aproveitados, mas tá lá, a prefeitura eh tem quinze milhões de reais do 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 governo da União, precisa dar três milhões de contrapartida e tá pegando exatamente a contrapartida. O prefeito Marquinhos Tradi está correndo atrás pra não perder os quinze milhões, né? Que não ser devolvido os quinze milhões. Agora outras obras, né? Que o prefeito naturalmente deve ter visto aí em Brasília, espero que ele tenha feito, é a questão do PAC da mobilidade, do PAC pavimentação do 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 Nova Lima eh Nova Campo Grande e tal que está aí, né? Me parece tem até o dinheiro já depositado na Caixa Econômica Federal por conta de atender esses compromissos do PAC ainda da gestão da Dilma, da presidente Dilma e essa história do anel do anel rodoviário que começou e também não acabou e uma uma expectativa também de se eh criar, de se implantar um um novo, um novo braço do anel rodoviário pra substituir este que hoje que liga eh o Nova Lima liga eh a BR um meia três a saída da aliás o BR do meia três ao ADR meia três, né? Os dois passando praticamente pelo centro da cidade e que hoje já não já não 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 suporta mais eh uma uma rodovia. Então eh o o apelo, né? Que a gente tem que fazer e a lembrança que tem que se passar ao ao prefeito eh no sentido de a gente harmonizar o desenvolvimento em Campo Grande sem perturbar com essa história do anel rodoviário que passa pelo centro da cidade. Falei e tá falado.